Eu passei, ela sorriu, logo se abriu Quando viu que meu cordão tava valendo 20 mil Agora tá fácil pra ela jogar Mas tá difícil o meme é de me apaixonar Mente é doutrina do coração vagabundo Ludo solitário, só vivendo a devoada Essas mandraka tem coração pra nada Só usando a mente e querendo se aposentar Eu freque tatuada, cara do enquadro Tudo lá custado, meu bolso tá um aquário Nunca quero muito dinheiro e que Deus me acompanhe Essa estrada é louca e amor é só de mãe Vou viver na vida de um jeito diferente Várias naves na garagem, foi 15 mil nos dentes O progresso não para, os laqueche é paquete Nave era escura, Deus sempre tá presente Garimpando a semana inteira Ainda falam que é sorte quando eu passo de naveira Tomando aquela jack de maçã dentro da macama Mas hoje é sexta-feira, tô de macalã Tô sempre no corre, sabe que é os devida Mente visionária, pique o buzeira Nós apostar alto pra arrancar na sexta-feira Quero faz de progresso pros meus aliados E pros recalcados É bica na canela, chamar nós de folgado Hoje nós tá chato, chucre e enjoado É porque nas antigas não tinham tustão furado Garimpando a semana inteira Ainda falam que é sorte quando eu passo de naveira Tomando aquela jack de maçã dentro da macama Mas hoje é sexta-feira, tô de macalã DJ Ruivo é o fenômeno DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos canais É porque nas antigas não tinham tustão É porque nas antigas não tinham tustão Mas hoje é sexta-feira, tô de macalã DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas